Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Então, peguem a postura de vocês, abram na página 50. Nós vamos fazer das 50 a 53, tá bom? Aqui na página 50, vocês vão ter aqui, ó, neste capítulo, você estudou capas de jornais e leu um texto informativo e uma tirinha. Conheceu também o processo de formação de palavras por derivação e a função dos pronomes interrogativos, tá? E aí vocês vão responder o questionário. Observe o conselho do professor, aí no caso vocês vão observar o conselho de quem estiver estudando com vocês, a capa de um jornal de hoje. Então, se vocês tiverem aí algum jornal em casa atual, vocês observem a capa desse jornal. Ou se não tiver atual, pode ser qualquer outro jornal que vocês tenham em casa, tá? Qual é o título do jornal, quanto ele custa, qual é a manchete principal, a notícia do dia, tá bom? E aí vocês vão responder o questionário de base no jornal que vocês vão estar analisando aí, tá bom? E depois vocês vão fazer, ó, circule neste diagrama com duas cores diferentes, seis palavras derivadas e cinco palavras primitivas. Copias na linha abaixo, que vocês vão ter o espaço. Então, vocês vão ter palavras primitivas e derivadas, tá bom? Por exemplo aí, você vai ter coqueiro, é uma palavra primitiva, derivada. O coco é a primitiva, coqueiro é o derivado. Então, vocês vão circular os dois tipos de palavras, primitiva e derivada, tá bom? Com cores diferentes, para vocês conseguirem depois se identificar, tá bom? Aqui nós vamos ter o jogo da formação de palavras na página 51. Então, vocês vão pegar o encarte da página 217, vocês vão recortar o encarte. Então, vocês vão ter lá um encarte com várias palavras primitivas e palavras derivadas. Vocês vão precisar de dois saquinhos. E um saquinho, vocês vão colocar as palavras primitivas, que são as que estão em azul, em vermelha, perdão, e as derivadas que estão em azul, tá? Vocês vão colocar no saquinho. Então, vocês vão estar brincando aí com o irmão, com o primo. Aí, um vai pegar. Vai pegar primeiro a palavrinha vermelha. Você tirou laranja, por exemplo, e aí você vai lá na outra, no outro saquinho e vai pegar uma palavrinha. Por exemplo, vai dar a palavra primitiva? Se você pegar ele, então vai dar laranjeira, né? E aí, vocês marcam a ponto quem fizer o maior número de palavras, tá bom? Derivadas. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão lá no caderninho de língua portuguesa de vocês e vão anotar as palavras que vocês pegaram, as primitivas e as palavras derivadas, tá? Então, faça esse jogo, ele é bem bacana para vocês afixarem o conteúdo, que é importante, tá bom? E aqui na página 52, vocês vão fazer o seguinte, ó. Pesquise e recorte de jornais. Três perguntas que apresentam pronomes interrogativos e vão colar aqui no espaço. Então, vocês vão pesquisando em jornais, tá? Palavras com o pronome interrogativo e vão colar aqui. E aí, tá aqui, ó. Observe as palavras casa e motor. Então, a palavra derivada de casa pode ser caseiro, caseira, né? Motor, motorista, tá bom? E aí, vocês vão ter várias imagens aqui. Por exemplo, uma, qual que vai ser o derivado de sapato? Sapateiro, tá bom? E vão preenchendo todas as lacunas aqui. E depois, aqui na página 53, tem um telejornal. E o que vocês vão fazer de atividade aqui nesta página? Vocês vão pesquisar, vocês vão seguir o roteirinho que tá aqui, tá? E vocês vão pesquisar alguma notícia da região de vocês ou uma notícia da atualidade. E vocês vão fazer um jornalzinho. Então, vocês vão montar um jornalzinho com a notícia. Lembrando que, se for uma notícia triste, tem que prestar atenção na entonação da voz, né? Você não pode dar uma notícia triste sorrindo, né? Ou vice-versa. Vão montar bem bonitinho o jornal e vão montar, mandar pra professora, tá? Então, faça o jornalzinho. Lembra? Olha, dá uma olhadinha no jornal que passa na televisão. Veja como os apresentadores falam. Vocês vão ter que fazer igualzinho. Falar, pronúncia bem certinha. Para que a outra pessoa do outro lado, ela consiga entender o que você está falando, tá bom? Então, faça esses exercícios aí com bastante atenção. Faça o jornalzinho e me mande, ok? E até a próxima aula.